Oi, bom dia, bom dia a pessoa. Grande abraço. Não é fácil todos os dias estarmos atendendo aqui no hospital, mas fazer o que? Fomos acometidos deste Covid-19 aí, mas não tem problema, estamos sendo acompanhados aí pela equipe técnica do Dr. Felipe, com toda a sua equipe, e nós estamos fazendo o trabalho normal aqui no hospital, se der tudo certinho, sexta-feira agora já estaremos em casa, para nos irmãos, nossos irmãos, toda essa batalha aí não é fácil, é difícil, mas a missão nos foi dada, então nós temos que vir trabalhar, né? Trabalhar no dia a dia dessa labuta não é fácil. E agradeço a cada um de vocês, também a oração, mandando mensagem para o Eric Costa, legal, é isso que nos fortalece, é isso que faz nós vivos, todas as mulheres aqui, despachar, fazer com que aconteça os serviços aqui da Prefeitura Municipal de Garapiação. No mais, recebam um grande abraço, um beijo no coração de todos, tá bom? Recebam um beijo no coração de todos aí, e para mim, beijos para eles na rua, junto com vocês, para nós fazermos nesta cidade, a cidade que mais cresce no interlâmbio paraíse. Um beijo no coração, gente, para a gente ser um abraço do Eric Costa, Prefeito Interíduo aqui de Garapiação. Prefeito Interíduo aqui de Garapiação.